Música Isso ele chama-se o Balhinho da Madeira É Música E isso é o pessoal da faculdade Ele chama-se a Tuma Música Música Eles vão pedir dinheiro Não vou dar Vou filmar de longe Para eles não pedirem dinheiro Música 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 Só tem home de preto aqui Estou de luto Vem alô, tchau para o Brasil Tchau Tchau Um abraço para o Brasil Tchau Obrigado Ok então, obrigada Música